Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Multiartes. Então, meninas, quero agradecer as novas seguidoras que estão sempre chegando aqui, comentando e deixando uma palavra incentivadora. Isso nos ajuda a crescer cada dia mais, né? Tem novas ideias para estar trazendo para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Então, a aulinha de hoje vai ser com EVA, né? Para a turminha que gosta de trabalhar com EVA. E hoje eu vim trazer mais uma ideia de chaveirinho com uma florzinha, que vocês podem estar fazendo essa flor no feltro também. Da mesma forma que eu vou fazer no EVA, a gente pode fazer no feltro, tá? Não reparem o tom da minha voz. Estou um pouquinho rouca porque estou gravando pela manhã. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas é pela manhã. Então, assim que eu acordo, né? A voz ainda está se estabelecendo. Vai voltar ao normal durante o dia. Eu acordo rouquíssima. Mas é assim mesmo. Então, vamos lá ao passo a passo. Nós vamos precisar de EVA, a cor que vocês quiserem. Para eu estar fazendo essa folhinha, olha, eu usei esta tesoura aqui de escalope. Que ela tem esses dentinhos aqui, tá vendo? Só para dar mais um charmezinho na folha. Mas se não tiver, não tem problema. Eu vou usar um verde um pouquinho mais claro. Vou usar esse aqui. Já cortei uma. Vocês podem fazer um modelinho com essa mesma flor, modelo que vocês quiserem. Eu fiz esse modelo, pode ser que eu faça um outro aqui. Contanto que aprenda a fazer a flor, tá? E a forma de fazer, de elaborar aí, é de vocês. Bom, eu vou... Para eu fazer uma folhinha, se eu não tiver a tesoura escalope, eu faço a folha normal mesmo com a tesoura. Tá? Deixo ela pontuda aqui. E arredondo ela aqui, olha. Tá vendo? Não faço molde. Não tem tanta necessidade de fazer um molde. Mas para quem gosta de trabalhar com molde, né? Desenha aí a folhinha no papel. E só arriscar e cortar. Olha, eu pego a tesoura escalope, faço esse movimento para dar... Esse detalhe aqui na minha folha. Tá vendo? Mas para quem não tem, deixa ela normal mesmo. Deixa ela somente... Só no... Na folhinha lisa, olha. Tá vendo assim? Olha. Como eu estou usando a tesoura, então vamos lá. Aqui é só corte e colagem, né? Como o meu canal é multi-artes, então assim, a arte que eu sei, eu vou estar trazendo as ideias. Gosto muito também de trabalhar com fuxico. Tá? Mas tudo que eu vejo, eu fico curiosa, querendo aprender. Então, como eu falei, o canal é multi. Então, vamos fazer de tudo que a gente sabe fazer. Tanto de trabalhos com EVA, com filtro, com tecido, né? Com papel, reciclagem. Então, eu estou trazendo aqui. Cada vez uma ideia diferente, certo? Bom, eu fiz aqui três folhinhas. Vou ver se... Vou fazer esse aqui um pouquinho diferente desse modelo, tá? Vocês podem fazer assim, olha. Só colocar uma fita maior, outra menorzinha e colar aqui nas pontas. Tá vendo aqui? Pronto. Eu fiz três folhinhas. Vou fazer aqui a parte de trás, já o acabamento dela. Que é só um... Um circulozinho. Pronto. Se eu for usar, né, Eve? Se não for usar, não precisa. Eu vou deixar aqui, vamos... A medida que a gente vai fazendo, eu vou apresentando aqui a você. Agora, vamos fazer as florzinhas. Pra fazer a florzinha. Pra fazer a florzinha, eu vou usar... É... Vou fazer um círculo aqui. Pra estar fazendo ela. Primeiro... Eu corto um círculo do tamanho que eu quero, certo? Depois que eu corto, eu venho com ele. E corto cinco no tamanho desse. Corto cinco círculo. Eu vou passar a medida. Mas, não é necessário que vocês podem fazer o tamanho da flor que vocês queiram fazer. Tá bom? Eu vou passar a medida desse, né? Vai que alguém pergunte. Então, é bom a gente passar as medidas. Tá ok? Deixa eu só cortar aqui e volto aqui com vocês com a medida. Voltando aqui, meninas. Olha. Vou fazer duas flores diferentes. No tamanho de três centímetros e meio círculo. Certo? Três e meio. Vocês podem estar fazendo o tamanho das flores que vocês queiram. Eu tô usando seis círculos de três e meio pra cada flor. Uma dessas... De seis círculos vai ser a base onde eu vou colar a florzinha. Só vocês pegarem aqui. Cola quente. Tá? Cola quente. E dá um pouquinho de cola. Passa um pouquinho de cola aqui no meio. Dobra. Assim. Aperta. Passa mais um pouquinho aqui de lado, olha. Dobra nova. E aperta. Tira o excesso da cola. Na hora que for apertar. Né? Olha. Vai ficar assim a pétala. Tá vendo? Se vocês quiserem a flor maior. Vocês acham que ela tá muito pequenininha. É só aumentar o tamanho. Quem define o tamanho da flor. São vocês aí que vão trabalhar. Se querem fazer um chaveirinho com a florzinha maior. A mesma coisa em todas elas. Eu vou fazer isso aqui em todas elas. E volto aqui pra mostrar a vocês a colagem. Tá? Volto já. Voltando aqui. Gente. Eu já fiz aqui a amarela. Então, depois que a gente faz os gominhos aqui das pétalas. Né? Depois que a gente dobra todas elas, olha. Já tá aqui. Nós vamos usar cinco. E um círculo que é pra fazer a base, tá? Então, você vem com uma pétala, olha. Coloca um pouquinho de cola e centraliza aqui no meio, olha. Vocês podem até marcar um pontinho aqui. Pra não se perder ele no meio. Mas é muito fácil, nem precisa. Então, vai passando a cola em todos eles. Colando um do lado do outro, olha. Tá vendo assim? Vai ficar assim dois pra lá e dois pra cá. Olha assim. E aqui eu coloco a outra. Veja aqui o lado. Assim. Tá certo. Pronto. Aí, colei aqui. Coloco os dedos aqui dentro nessas partes, olha. E faço isso. Tá vendo? Aqui, olha. Nessa aberturazinha aqui. Faço isso aqui, tá? Se passou um pouquinho aqui no círculo aqui, a gente faz isso, olha. É só tirar um pouquinho do que passou. Tá vendo? Somente isso. Depois disso, eu vou fazer, colocar a outra no meio. Então, essa daqui, eu dou um picote aqui. Passo a cola aqui e venho com ela aqui. Essa flor, eu já ensinei ela aqui no feltro, em outros trabalhos. Já fiz tiara com ela. Só que no feltro, a mesma coisa, vai fazer no emborrachado, né? Que é o famoso EVA. Então, esse aqui é o EVA fininho. Eu não sei o... Não tô lembrada qual é o milímetro dele, mas é aquele mais fino que tem, porque fica mais maleável pra gente tá fazendo a florzinha. Aqui no meio, vocês podem colocar uma pérola. Pra dar um charmezinho também. Mas, eu vou deixar o meu sem a pérola mesmo. Depois, eu vou ver se... Se eu achar uma pérola ali, eu vou colocar aqui só pra vocês verem como é que vai ficar com a pérolazinha. Pronto. Tá feita a minha esforzinha, tá feita a minha esfolhinha. Agora, eu vou montar o meu chaveiro. Eu vou pegar uma fita de gorgurão. Pode ser de cetim número 2. E vou pegar uma argola de chaveiro. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uma ponta maior, outra menor, olha. Ou então, pode ser as duas iguais. E daqui a gente... É... Regula ela. Mas, eu vou deixar um pouquinho de nada. Deixa eu ver quantos centímetros tem essa fita. A fita aí vai depender do tamanho que vocês queiram também. Essa daqui minha tem 24 centímetros. Aí, eu venho assim, olha. Tá vendo? Pego essa aqui, olha. Venho com a argola. Passo a... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Porque fica melhor pra vocês entenderem. Pera aí. Pera aí. Calma. Olha. Assim mesmo. Venho assim com a argola. Passo a fita por dentro. E venho aqui, olha. Vendo aqui. Pego a argola aqui. E... Puxo. E puxo aqui, olha. Tá vendo? Aqui assim. Puxei aqui, olha. Pronto. Caso... Se a fita for um pouquinho mais fina, vocês podem botar uma... Uma pérolazinha aqui. Uma argolinha passar por dentro. Tá? Pra prender melhor. Ou então, vocês dão esse nó aqui. Naquele dali, eu nem dei. Ou vocês fazem isso aqui, olha. É só pra firmar mais a fita. Pronto. Vai ficar uma... Uma perna maior. E outra menorzinha. Tá? Aí, agora, nós vamos montar o nosso chaveirinho. Eu vou pegar uma folha. Eu vou fazer daquele mesmo jeitinho ali. Só porque já que eu fiz aquele modelo... Vou pegar uma folha. Botar outra aqui sobre essa. Aqui atrás, eu vou... Colocar um pouquinho de cola. E vou colocar aqui... Na perninha menor. Do chaveiro. Olha. Assim. Deixa eu virar aqui atrás, olha. Aqui, eu já coloco o quê? O meu acabamento. Que é um circulozinho, olha. Tá vendo? Pra sustentar, segurar a fita. Aqui. Tanto vocês podem usar esse laço e já colar a flor aqui, olha. Né? Porque pode ficar assim. Ou então, esse lado aqui. Eu vou usar esse lado, certo? Eu vou colar aqui a minha flor. Vou botar essa vermelha aqui. Centralizo ela. Fácil, tá vendo? São chaveirinhos para iniciantes mesmo. Ou então, uma lembrancinha bem simples, né? Que não gaste tanto. Chaveirinho desse, dá pra você vender a três reais. Olha. Tá vendo assim? Tá vendo? Ah, e agora eu vou pegar... Essa aqui foi a menor. Essa aqui é a maiorzinha. Essa aqui é uma folhinha só. Mas, vocês podem usar duas igual a essa. Eu vou usar só uma. Venho aqui. Aquela dali, eu coloquei assim, né? Essa eu vou... Colar assim, olha. Ela meio que de banda. Tá vendo? A outra ficou em pezinha. Essa vai ser colada assim. Um pouco, como se fosse de bandinha. E eu venho aqui, olha. Pego a minha florzinha. E colo aqui em cima. Pronto. Aqui atrás, eu faço um outro círculo. Pra fazer o acabamento. Eu venho com um outro círculo. E coloco aqui, olha. E dou o meu acabamento. Pronto. Simples. Fácil, prático. Não gasta muito. E dá pra ganhar um trocadinho, né? E fica uma lembrancinha bem legal. Principalmente para as mulheres, né? As mulheres que gostam dessas lembrancinhas. Olha aí como ficou. Eu vou ver se eu acho uma pérola. Pra colocar aqui no meio. Somente pra vocês verem como fica o detalhe dela. E volto já. Faltando aqui com a minha pérola. Coloco um pouquinho de cola. E coloco a pérola aqui, olha. Eu vou com a ponta da tesoura. Olha aí, tá vendo? A mesma coisa aqui nessa. E só colocar a pérola aqui dentro. Olha aí. Pronto. Tá feito o meu chaveirinho. Fácil e prático de fazer para as meninas aí que trabalham com EVA, que elas estão iniciando. Uma ideia aí, né? E vamos ver qual vai ser o próximo vídeo, meninas. A próxima ideia, como eu sempre falo. Deixa eu arrumar aqui no final do vídeo. Vai ficar como sempre. A foto do chaveirinho. Olha esse daqui. Esse foi o primeiro que eu fiz. E esse aqui, o segundo que eu fiz com vocês aqui. Tá vendo? Fica bem legal pra colocar na chave aí de vocês. Na bolsa. E aí sai, meninas. Bora fazer artes. Pra distrair a mente um pouquinho. Minha talba tá cheia de cola. Sinal de que eu trabalho, né? Então, vamos fazer arte, né? Alegra mais a vida aí um pouquinho. Ganhar um dininho extra, que a coisa tá feia. A gente tem que trabalhar, olha. No final do vídeo, como sempre, vai ficar a foto. E eu quero agradecer aí as novas seguidoras, como sempre. As meninas que já estão sempre aqui. Os meninos também, porque eu tenho seguidores também. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha aqui como ficou. Olha aí. Quero agradecer a minha parceria. Você.design.underline Vou deixar aqui na tela do vídeo o Instagram da minha parceria aqui do canal, que fez a minha logomaca. Trabalha com design, né? Então, vocês que querem aí fazer uma tagzinha, para as lembrancinhas de vocês, colocar no saquinho, bem bonitinho, embalado. Com a tag, com a marca, logo marca de vocês. Ou o nome assim, lembrancinhas, né? Alguma coisa, um versículozinho bíblico, para colocar nas embalagens das peças de vocês. Então, a minha parceria, ele faz e trabalha com logotipo, com vieta para canais, para meninas que tem canais no YouTube. A capa do canal também. Então, assim, a nossa logo é a nossa marca, né? Então, vamos embora crescer, ficar chique, subir de nível. Certo? Vou deixar aqui na tela do vídeo o Instagram da minha parceria, certo? Para vocês estarem seguindo lá no Instagram e fazer um orçamento bem legal. Ele também trabalha com banner, né? Aqueles banner também trabalha com... Fazendo cartão de visita, certo, menina? Então, cheiro aí para vocês e até a próxima ideia. Fui!